E aí Começa pra ver meu ranking Vamo lá, vamo lá ver o ranking Ah, aqui vai tomar no U Merda Nossa, que habilidade Ué, nem acertou o tiro Ah, beleza Sacanagem É, conseguimos aqui Vamo lá Terminamos a MD-10 Dominion Gung Peraí Gung, eu não quero spoiler, deixa eu ver Posso ver? Uhum Vamos ver spoiler antes de falar Eu quero um outro agora Quer ver no vídeo, né? É, exato Vou até postar agora Poste, até vai Não, é, é a coisinha toda A animação que bonitinha Vamos 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 Ai, tô chegando Ai, ai, ai Ai, subi bem Eu vou ver Quanto que você pegou Ah Boa Boa Tchau 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 Tchau